Cusas que te passam na vida de cada um Poderito ou maviário, eu soube de um coração As minhas problemas, um blanco tá pra esquecer Eu soube e qual é, já logo onde a gente te chile High for hours, e acima J. Cole Junto com as digas, é um briondo de mantecule Cusas que não soube, nenhum, nunca aprendi na escola É flamante a miste, matemática dia a dia Já logo a mim começa, tá cruz com a vida Minha amante é rambo, jovem, mijor pra minha filha Mancha bate a baixa, mancha corre, traz guita Tem alguém que tá hate, um gata liga, boca niggas Mancha fuma paz, amiga, mancha vive vida Esta tenta põe pra baixo, boca muro, um gata liga Na ex-caminhada, minha amante é real Pra somar, pra ex-bite, que é pra pôr e comer Um gata liga, tudo é gang, eu sei que este nifrão Minha vive minha vida, sem a ajuda de ninguém Mancha bate a baixa, mancha faze money Preocupa com minha vida, mancha chuta com minhas ligas Mancha fuma paz, chama Flávio Rola Pra não panha aqueles Tony, parreiras no Fláfor Regula é o Buenavit, chama L.P Charols pra Devon, e também eu pra CG Checai o dentes, detes, carregar o plano Vem cá esta liga com palavras, eu do teleflano Vem cá vive minha filha, eu de minha maneira As flamas, sabendo de droga, nada é cheia das nera O problema é nosso povo, nós é só fudido O Carlos está lá baixo, está que ele chama de bandido Parece que ele é Ulisse, é duro crioulo Às vezes muita pergunta que os équinhos estão no miolo Minha vida está fadiga em nós, mas ninguém tem fogo Minhas preocupa com os dinhos, em vez de ter voto Eu põe na Facebook, minha irmã é de coça É duro crer o truque, na Facebook Exê piões, na vida é ela, exê com ela Enquanto que outros niggas cresçam vida de favela Mães que já bem, nos juntam a mão, nos cem das velas Incremando força, eu piquei as que está na cela Sima riche a sua, da love caminhada Minha defena de ânimo, casta de ouve e fama Mas foi uma outra dança, e uma gosta de angra canta Mãe vida é de meu, eu quis a foda por garganta Mãe vida é de meu My reino... Mãe vida é de meu Obrigado.